Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês dois modelos de dropshipping que você não vai acreditar. Um deles, como você já viu pela thumb, é sobre maconha, drogas e parece assim, gente, quem vai fazer dropshipping disso? Ou será que dá em sucesso? Como é que lida com os lugares? Bem, eu vou falar sobre isso. E o outro é sobre hambúrguer. Ué, como é que a gente vai fazer dropshipping de hambúrguer? É alimento? Como é que entrega? Como é que faz isso? Dá certo? Cara, dá muito, muito certo. Fica até o final do vídeo que você vai entender porquê e como isso está bombando nos Estados Unidos. Seja bem-vindo ao canal Negócio Mente. Meu nome é Rodrigo, eu trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e com otimização de conversão que aumentaram as suas vendas há mais de 5 anos. Também faço aplicativos para a Shopify que você pode ver aqui em cima. E justamente o tema desse vídeo veio quando eu estava procurando ali na loja de aplicativos da Shopify sobre aplicativos e outras modalidades e por acaso, por acaso mesmo, eu caí nessa modalidade de dropshipping de maconha, de drogas e tal. Tanto que se você procurar lá como Shopify Payments, na segunda página, como você vai ver nessa imagem aqui, na segunda página aparece esse aplicativo barra fornecedor de produtos de maconha. E isso é realmente muito interessante, né? Bem para se dizer assim, como a modalidade de dropshipping, ela é flexível, né? Isso é um modelo de e-commerce, né? De como você envia as coisas e pode ser para diversos tipos. Então, é muito interessante nisso que aí você vai ver lá nesse aplicativo. Ele, na verdade, vende assim, os utensílios. Só uma coisa, isso aqui não é um vídeo de apologia a drogas nem a hambúrgueres, mas não é um vídeo de apologia nem nada disso. Eu estou mostrando para vocês, para abrir a cabeça de vocês, como o dropshipping é flexível. Você pode vender diversas coisas. Eu já tive contato com pessoas que vendiam biquínis em outros lugares e até coisas mais bizarras, como o que eu estou mostrando agora nesse vídeo. Mas então, você pode ver nesse aplicativo que ele tem vários tipos de coisas que você pode usar, CBD e outras coisas, sabe? Tanto que eles até tiraram, se você for ver no meu print, se for ver como está atualmente, eles tiraram a menção à CBD porque em diversos países não é legalizado ainda, ainda está em processo. Por exemplo, no Brasil eu nem tenho certeza como é que está isso, mas acho que ainda está sendo legalizado. Se você souber, comenta aqui embaixo. Então, você vê que eles tiveram que tirar essa menção e tudo mais porque é um assunto polêmico. Mas eles são meio que fornecedores, resolveram fazer um aplicativo lá na Shopify para distribuir os produtos deles e para ficar mais fácil também de quem quiser vender esses produtos nos países em que é permitido. Então, você vê como o dropshipping, ele abarca diversos tipos de negócios e produtos que possam interessar diversos tipos de nichos de pessoas, né? Mas o mais interessante desse vídeo, apesar de o dropshipping de maconha, que nem eu mencionei antes, ser muito assim, chamar a atenção porque é um tema polêmico, o mais interessante vai ser o dropshipping que vem agora, que é de hambúrguer. Porque a gente começa a pensar assim, como é que alguém vai entregar hambúrgueres em tantos lugares diferentes? Como é que você vai manter a qualidade deles? E sim, tem resposta para isso e é muito interessante. E também como é que você vai market a isso? E essa foi a sacada principal. Não sei se vocês conhecem o influenciador chamado Mr. Beast, se a gente traduzir aqui vai ser Sr. Fera. Não tem graça do lei! Mas bem, o Mr. Beast, ele é um influenciador gigantesco lá nos Estados Unidos, ele tem vários vídeos, os vídeos dele geralmente é assim, ah, te dei um carro, tô dando um carro aqui pras primeiras pessoas que aparecerem, tô dando dinheiro pra não sei quem, então gera muitos views, tipo, tem uma coisa lá que, ah, jogamos na nossa casa cheia de slime, se eu não me engano, tem assim, coisas absurdas, então isso gera muitas views, muitas pessoas vendo. E ele fez um vídeo lançando esse produto dele, que era o dropshipping de hambúrguer, mas eu já vou falar do vídeo como é que é, e vai ter link aqui embaixo também pra você ver. Como é que é o modelo dele de dropshipping, né? Ele se afiliou a outra empresa, que ela aproveita que certos restaurantes não aproveitam 100% da sua capacidade produtiva, então, por exemplo, o restaurante nem sempre tá cheio, às vezes tem insumos que estão sobrando e tudo mais, então tem uma empresa que gerencia esses restaurantes e ele produz certos produtos, então, por exemplo, hambúrguer é uma coisa fácil de você fazer, então ele fala assim, olha, tá bom, aqui tá a receita, você vai fazer e vai entregar e não sei aonde, então você distribui esses fornecedores, então ele conseguiu abrir 300 restaurantes do dia pra noite, através de um modelo de dropshipping de hambúrguer. de hambúrguer, de comida. O nome da empresa é VDC, essa VDC é ela que cuida dessa distribuição desse, do gerenciamento desse restaurante, que vão utilizar parte da sua força produtiva que não tá subutilizada pra distribuir, pra poder usar em outras marcas, como por exemplo o Mr. Beast Burgers. Como é que ele vai vender isso, como é que vai entregar? E eles até fizeram um aplicativo pras pessoas pedirem esses hambúrgueres e esse aplicativo ficou no top de downloads do Google Play e do iTunes, pra você ver o número de gente que tava afim disso e também pelo marketing que eles fizeram perfeito. E como é que eles fizeram esse marketing? Primeiro tem a força dele como influenciador, como ele já tem audiência, né, diferente do dropshipping que a gente começa, que a gente tem que correr atrás da audiência, ficar pagando por Facebook Ads, etc, ele já tem audiência, ele já é um influenciador, já é um youtuber gigantesco lá nos Estados Unidos. Então o que ele fez foi fazer um vídeo, que esse vídeo também viralizou. Esse vídeo era, você veio ao meu restaurante e você não paga nada, além disso você ganha dinheiro pra comer aqui. Claro que isso aqui viralizou e o vídeo vai estar aqui na descrição caso você queira dar uma olhada. E isso também foi um jeito de trazer marketing pro serviço dele que ele tava fazendo agora e também pra sua empresa que tava trabalhando com ele, como foi o reservador de dropshipping e pro aplicativo. Então você vê como isso bombou, assim, tipo, um vídeo dele bombou essa empresa e fez a empresa, que não era nada, né, que ele inventou do nada, subia assim e explodia de um dia pra noite, né. Tanto que eles até tiveram problema pra poder fazer a produção e etc. Mas é muito interessante mesmo, não só o modelo de negócio, mas o marketing foi feito também e é um modelo de dropshipping de hambúrguer, uma coisa que há pouco tempo atrás a gente nem imaginaria, né. E por isso que eu quero trazer aqui pra vocês hoje esses dois modelos de negócios. Estão fazendo um vídeo bem rapidinho, né, sobre isso, mas trazer esses dois modelos de negócios pra abrir a sua cabeça, não só sobre dropshipping, mas sobre negócios como um todo. Às vezes você pega um modelo de negócio como dropshipping e utiliza pra outras coisas que ninguém imagina, como por exemplo vender produtos de maconha, de CBD e etc, nos lugares que forem legalizados, ou de mesmo hambúrguer, que ninguém imagina assim, ah, vou utilizar restaurantes que estão subutilizados, vou fazer parceria com eles, eles vão produzir pra pessoas que sejam donas de marcas grandes. E essa empresa, VDC, se eu não me engano, que eu falei, ela também trabalha com outros influenciadores. Então o trabalho dela é, olha só, você é um influenciador, trabalha no seu marketing, trabalha com a sua influência e eu cuido de produzir pra você. Na verdade ele fazia parceria com os restaurantes e os restaurantes produzem pra você e os restaurantes tiram até 30% de lucro acima por subutilizarem os produtos que já iam vencer e tudo mais, ou então a força de trabalho que não tá sendo utilizada, às vezes o restaurante tá vazio. Então por isso que é muito interessante, olha quantas pontas você tá juntando aí. E não é só um negócio ganha-ganha, né? Tá juntando três partes. Olha que interessante esse modelo de negócio e como bombou, como assim, tiraram uma coisa do zero e geraram valor. Isso é muito interessante. Sendo que o vídeo, a jogada de Marte foi genial, ela já foi feita pra viralizar. Você vem no meu restaurante, come aqui, ainda ganha dinheiro, ele mostra dando pras pessoas, ih, peraí, demorei aqui pra fazer hambúrguer, toma mais dinheiro pra você, toma mais dinheiro pro outro, entendeu? Ah, não, você escolhe qual dessas duas, desses dois sacos aqui. Um saco tem hambúrguer e a pessoa não sabia, né? E o outro saco tem dinheiro dinheiro e AirPod e tal, sabe? Então é realmente muito interessante. Então vocês viram como o negócio de dropshipping pode ser um negócio flexível, onde você pode trabalhar com diversos tipos de produtos, justamente porque você não está cuidando dessa parte do estoque, da produção do produto. Ao mesmo tempo também, vamos levar em consideração as pessoas que já têm uma certa audiência, como esse influenciador o MrBeast, eles conseguem trazer um fluxo gigantesco pra certos negócios que tenham a ver com eles. E por isso eu quero trazer pra vocês e quero recomendar pra vocês um aplicativo que a gente fez, que chama Shoplinks. Nesse aplicativo, ele é uma rede também, onde você conecta influenciadores a lojistas, seja de e-commerce ou de dropshipping. Dessa forma, você consegue fazer parcerias de vendas. Assim como o Shopbiz trouxe tráfego pra outra empresa que estava gerenciando a produção dos hambúrgueres e a entrega, você vai encontrar influenciadores que vão fazer a divulgação ou ganhar percentual, depende de como você quiser combinar com eles, porque o influenciador pode ganhar, sei lá, 10% na venda, 5%, 2%, quanto vocês combinarem. Ou ele pode ganhar um produto e fazer a divulgação, ou ele pode cobrar por um vídeo específico, por um post, por uma série de posts. Tá vendo como é livre a opção que você vai ter dentro da Shoplinks? Então, eu te convido a testar o aplicativo da Shoplinks. Tem link aqui na bio. Pra influenciadores é 100% grátis. Pra lojistas, você só paga se vender. Então, tá vendo? Você começa a minimizar todos aqueles problemas que você tem de investir em tráfego pago, de você tentar vender e não conseguir, ser bloqueado, ter todos esses problemas. Com a Shoplinks, a gente tá tentando te ajudar nisso e talvez fazer, quem sabe, o próximo modelo de negócio que nem o Mr. Beast. Aí você pode, quem sabe, você se juntar a outro grande influenciador e fazer uma parceria de sucesso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Curta aqui também esse vídeo, vai ajudar bastante a entregar pra mais pessoas esse vídeo. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante. E comente aqui se você achou esses modelos de negócio interessantes, se você acha que não tem nada a ver, se você tem uma ideia diferente como essa. Bem, abra sua cabeça, veja como você pode trabalhar, como você pode criar uma empresa de sucesso e eu espero te ajudar nisso com os nossos vídeos aqui no YouTube, que a gente fala não só sobre e-commerce, dropshipping, mais modelos de negócios sobre marketing digital também. Espero que você tenha gostado e boas vendas. Hum, agora, e se a gente combinasse os dois negócios? Você tem um negócio lá que vende os produtos de maconha, a pessoa fica com larica e depois ainda pede um hambúrguer. ! Uaaaaaaaaaaaaaa! . . O outro ... . . .